Música 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 Aventa roada e mutilada o seu ventre sangra Chora e confundir sozinha pras caretas, talvez só quem passar Toma a boca em cima, ta passa de banal, o gola, o gola, o gola na lé e a barra Dance na porta que vem na rosa O que é isso? O que é isso? O que é isso?